Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, seguinte, ontem no dia 13 de julho de 2015 o canal atingiu seus primeiros 15 mil inscritos e mais de 3 milhões de visualizações. Eu sei que isso pode não ser muito para um canal grandão, mas para um canal pequeno que começou há pouco tempo é bastante coisa. Lembrando que a gente começou, na verdade eu comecei a postar mesmo com frequência a partir do final do ano passado até agora e a gente já conseguiu 15 mil inscritos. Isso é fantástico, eu estou bastante feliz. Eu tenho muito a agradecer a vocês galera. Cara, você ter o seu trabalho reconhecido quando você faz alguma coisa e a galera chega para você e fala Cara, Max, que maneiro cara. Pô, me diverti muito com aquele vídeo lá. Achei muito legal. É realmente recompensador. Não tem como eu explicar a sensação que é você receber esse tipo de feedback da galera. Então, realmente, muitíssimo obrigado a todos vocês pelo suporte. Eu não vou poder falar o nome de todo mundo aqui, obviamente, mas todo mundo que joga comigo, todo mundo que me ajuda, todo mundo que dá o like, sua visualização, tudo isso é extremamente importante e eu quero muito agradecer a todos vocês por isso. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre algumas coisas sobre o canal, algumas coisas que vocês me perguntam, algumas novidades, algumas coisas que estão por vir, enfim. Vou falar com vocês, vou conversar um pouco com vocês aqui. E é o seguinte, a primeira coisa que a galera me pergunta muito é sobre a Controle 2. Max, o que é isso de Controle 2, meu filho? Por que você bota essa intro aí? É o seguinte, galera, a Controle 2 faz parte de uma network chamada Broadband TV, que é a network na qual eu faço parte. A Controle 2 é como se fosse uma divisão dessa Broadband TV especializada em YouTubers Gamers. Então todo mundo que faz parte da Broadband TV e é um YouTuber Gamer, automaticamente já faz parte da Controle 2. Então tem o direito de utilizar a intro, uma série de vantagens, enfim. Então é isso, galera, eu tô na Controle 2, então vocês veem a intro aí e tudo mais, é isso, beleza? Uma outra coisa também que eu queria falar com vocês é sobre os comentários, sobre as mensagens que vocês me mandam na PSN, na live, no próprio YouTube mesmo. Eu tento responder ao máximo todos vocês, vocês sabem lá, vocês veem no feed de comentários lá do YouTube. Eu realmente leio todos os comentários, respondo o máximo que eu posso, até o momento eu tô conseguindo responder todos. Eu não sei até quando isso vai ser possível. Mas na PSN e na live, galera, infelizmente eu não consigo responder a demanda de todos os comentários. Comentários não, mensagens na verdade. Eu não consigo responder a demanda de todas as mensagens. Eu recebo em média aí, sei lá, umas 30, 40 mensagens por dia. Então realmente não tem como. Então se eu não conseguir responder você ou se eu demorar pra te responder na PSN ou na live, realmente me desculpe. Em relação aos jogos também, às vezes eu tô jogando Destiny. A galera, tipo, eu tento sempre jogar com a galera. E às vezes eu não consigo jogar com todo mundo. Eu costumo fazer quase tudo na terça e na quarta-feira de Destiny, assim, tipo as raids, o anoitecer. E o resto da semana eu dedico mais pra ajudar as pessoas e jogar de brincadeira e tal. Mas nem sempre eu consigo ajudar todo mundo. Então muitas vezes o cara entra lá no meu esquadrão, alguém tem que tirar porque já tinha outra pessoa fazendo no lugar. Enfim, então realmente eu tento fazer o máximo possível que eu posso com vocês. Mas nem sempre vai dar, então se eu tive que tirar você em algum momento ou alguma coisa do tipo, realmente me desculpem. Uma coisa também que alguns de vocês já sabem e outros não. E é uma coisa que acaba tomando bastante o meu tempo fazendo com que eu produza um pouco menos pro YouTube. É que eu trabalho como fotógrafo. Então eu não consigo dedicar 100% do meu tempo para o YouTube. Às vezes até as pessoas me perguntam, Max, por que você não faz mais de um vídeo por dia, faz dois vídeos e tal? Infelizmente não é possível. Fazer um vídeo é um processo que demora bastante tempo, principalmente quando é um vídeo elaborado com muita edição. E infelizmente eu ainda não posso dedicar 100% do meu tempo ao YouTube. Quem sabe um dia eu vou poder, não sei ainda. Mas eu gostaria muito porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E galera, por exemplo, os loots da semana, olha só. Eu tenho que pegar, tenho que jogar, né? Pra fazer. Ó, jogar é legal. Jogar é legal pra caramba. Mas beleza, eu tenho que fazer lá. O Crota, o Aten, o Anoitecer, a Prisão. Tudo isso demanda bastante tempo. E depois tem todo o processo de edição, escolha de trilha sonora, produção e tudo mais. Fazer thumbnail. É uma coisa que realmente demora muito tempo. Demora em média 7, 8 horas pra produzir o vídeo dos loots da semana. E esse é um dos motivos pelo qual ele acaba demorando um pouco mais, acaba atrasando. Então, se isso acontecer dos loots demorarem um pouco, atrasar um pouco, vocês me desculpem. Mas eu faço o possível pra trazer o mais rapidamente no dia certinho pra vocês. E galera, é o seguinte. O canal, ele tá crescendo, como eu falei. E vai ter muita novidade. Vão ter muitas séries novas aqui no canal. Vocês vão ver muita coisa bacana aparecendo aí. A minha namorada tá ali quietinha. Eu vou trazê-la pra jogar. Ela é um pouco tímida, mas eu vou trazê-la pra jogar. Eu já fiz um vídeo do Mortal Kombat com ela lá. Mas eu vou começar a fazer mais vídeos com Facecam, mais vlogs. Várias coisas mais. Tá aparecendo assim, que a galera tá pedindo. Então, eu vou mostrar mais o meu rostinho angelical pra vocês. E eu vou mostrar o dela também. Eu tô tentando convencê-la, mas tá um pouco difícil. Mas galera, é isso aí, cara. Eu tenho muito realmente a agradecer a todos vocês. Todo o feedback que eu recebo de vocês é muito bom. É uma sensação, cara. É indescritível você chegar e um cara falar pra você. Max, olha só, cara. Eu tô assistindo o meu vídeo aqui com o meu filho. Eu tô assistindo o vídeo com a minha esposa. Sei lá, a gente tá rindo pra caramba. Tá se divertindo muito. É realmente uma sensação muito boa. Saber que eu tô produzindo alguma coisa de certa forma. Que tá trazendo, sei lá, diversão, alegria, entretenimento pra vocês. Galera, muito obrigado por tudo. O canal só tem a crescer com a ajuda de vocês. E é isso aí, galera. Continuar aqui com o trabalho. Rumo aos 20k, com certeza, com a ajuda de vocês. A gente chega lá. Vão ter muitas novidades. Fiquem de olho aí. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito. Deixar o seu comentário, o seu like. Até a próxima. Valeu! Porra, mim! Tá de sacanagem nessa porra? Eu feio tudo na área, caralho. Então, rapaziada, olha só. Eu não tô podendo aparecer, não. Porque eu fui pros Estados Unidos com visto de turista. Fiquei tempo pra cacete. Comprei um monte de mamba. Trouxe tudo pra cá, não paguei imposto. Eu tô achando que o FBI tá atrás de mim nessa porra. Tem um cara em cima do prédio, em frente da minha casa. Vestido de perna, eu só vejo brilhozinho assim. Eu tô achando que aquela porra é um sniper. Tô com bastante medo. Mas não tem problema não, que eu tô com uma shotinha aqui. Se o rapaz botar a cara na porta, eu dou um peco na barrigada dele. Tá certo, rapaziada? Tô de sacanagem, porra. Olha só, rapaziada. É o seguinte. O canal atingiu mais de 15 mil inscritos, rapaziada. Puta merda. Mais de 3 milhões de visualizações. Porra, fico bastante agradecido. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Agora vamos tentar chegar nos 20k, 50k, 500k. Porque eu sou bastante ambicioso mesmo nessa porra. Puta merda. Vocês são bacanudos demais, rapaziada. Porra, vou até falar um pouco baixo, que eu tô um pouco de medo desses caras da FBI. Mas então, rapaziada, olha só. Não se esquece de dropar o dedo no like. Compartilha com os amigos. Chama Krakatou, Periquita, Calopsita, Baleia, Tubarão Branco, T-Rex. A porra toda, rapaziada. É isso aí. Até a próxima. E roda a vinheta. 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 E roda a vinheta.